Levanta a caixinha! Assim! O banho prepara para a ação, pois já estou a caminho. Me perdeu. Ai, gente! Isso aí! Ai, gente! Ai! Eu vou chorar! Ai, tia Marcelo achou que era eu, que estava grávida. Tá, tá choque ainda. Hã? Não, não. Só está vendo você. Ah, tá! Vira para lá, Marcelo. Só está vendo você. Eu juro por Deus que a gente era grávida. Eu estou olhando aqui com esse negócio de papel, vovô, vovó, que porquê é assim? Gente! Eu juro que a Carla, né? Abreira, já lá não volveu. É! Tipo assim, cara, o meu que mudou mesmo, né? Eu comigo, o meu que mudou mesmo. Não, eu não é ju, é. Eu já estava cheio de estranho, de sateiro, de negócio de consagração. Eu já estava cheio de estranho, né? Ai, gente, então eu estou chocada. Eu estou assinando a torcida ainda, ainda me emocionada. Tá mesmo. E aí, como que foi? Como é que foi? Ela está em estado de choque. Ela não está chocando. Eu estou em estado de choque ainda, mas como que foi? Como é que foi o quê, cara? Não sei como conta. Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Quanto tempo? Ela quer saber como foi. Como foi, não tá. Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Eu estou todo mundo junto. Eu já não estou entendendo nada. Ah, está com quanto tempo? Cinco semanas. Ah, gente. Ah, eu fui o primeiro santo. Ah, tá. E eu fui o primeiro santo. Ah, eu vou chamar o chiqueira. Aí nós convocamos Carla para fazer essa obra aí, né? Mas um cara é eficiente, ela já falou. Ela fez a obra de santo dos anjos, né? A sua parede, eu acho que a gente está de choque ainda. Não, eu estou pensando como é que vai ser daqui para frente. Ah, que lindo, gente. Como vai ser daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? Ah, eu fui o primeiro santo. Aqui para frente. Ah, eu tenho que falar onde hayi. Ah, eu vou falar mesmo. Ah, eu fui o primeiro santo. Ah, eu fui o primeiro santo.